Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar capelete em brodo. Capelete é uma receita que me lembra aconchego, porque é uma receita que toda a família faz junto, cada um vai fazendo, recheando, dobrando e é muito gostoso, é muito especial. E nessa receita eu vou fazer o capelete recheado de carne, que fica incrível. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de carne suína, carne bovina, mortadela, queijo parmesão, manteiga, massa fresca, ovo, noz moscada, sal e pimenta do reino. Vou começar picando minhas carnes em cubos e aí depois eu vou dar uma fritadinha nelas com manteiga. E já era, minha carne já deu uma dourada, agora eu vou preparar o recheio. Então eu vou triturar aqui no meu processador a carne e depois todos os outros ingredientes, menos a massa, claro. Dei uma trituradinha na carne, então agora eu vou adicionar o resto. Vou dar uma picada rapidinha aqui na minha mortadela. É importante que você use uma mortadela defumada, que dá outro sabor. Vou temperar com sal. E já era. Agora é só rechear a massa e pôr pra cozinhar. E agora eu vou abrir aqui a minha massa. Então se você quiser ver a receita da massa fresca, clica no card que tá aparecendo aqui em cima. O capelete é uma massa que tem que ser bem fininha. Então eu vou abrir na numeração mais fina que eu tenho aqui, que é a 9. Já tô com a minha massa aqui aberta, então agora eu vou cortar ela em pequenos quadrados pra poder fazer o capelete. Eu tô usando um cortador que eu tenho aqui e ele já corta direto. Então facilita bem a vida. Bom, e agora é hora de você chamar a família pra ajudar. Porque você vai sentar e vai montar bastante, demora bastante, não rende muito. Então demora um pouquinho. Mas é muito gostoso, você aproveita e junta todo mundo, então acaba sendo uma delícia. Então eu vou pegar um pouquinho de recheio. Colocar aqui no meu capelete. Vou passar água nas bordas, pra ele grudar. E vou fechar um triângulo. Agora eu vou virar assim. E fechar aqui. E já é. Tá pronto o meu capelete. Os capeletos já estão prontos. Então agora eu vou colocar eles pra cozinhar dentro do caldo de carne. Eu tenho aqui um caldo de carne que eu fiz. Então se você quiser ver a receita, clica no card que tá aparecendo aqui em cima. Vou acertar o tempero do meu caldo. Meu caldo já tá fervendo, então eu vou adicionar meus capeletos. E agora eu vou deixar cozinhando por uns 3 minutos, até ficar bem molinho. E aí já era, a gente vai servir. E agora eu vou finalizar com parmesão, pra ficar ainda mais gostoso. Ficou uma delícia. Muito saboroso o recheio. O caldo também tá incrível. Delicioso. Quentinho. Muito gostoso. Então é isso pessoal. Essa é a receita de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Quando fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.